Pode, é avaliado também caso a caso. Existem medicamentos que não impedem a doação. Alguns medicamentos para hipertensão, por exemplo, para diabetes, não impedem a doação. É importante o doador informar isso na entrevista com o enfermeiro, porque é avaliado caso a caso. Depende do tratamento também para qual pessoa está tomando medicamento.